Música Nós estamos aqui pelo site florestanoticias.com, seja bem-vindo em Alta Floresta. Gostaria de falar para o senhor a respeito da BR-383 de Nova Geasa. O senhor esteve visitando há poucos instantes o distrito de Alta Floresta, Nova Geasa. Também esteve em Rolim de Moura ontem entregando alguns veículos para a Emater, também para a Alta Floresta. Gostaria que o senhor falasse da programação da sua agenda aqui na Zona da Mata. Com certeza tem sido uma agenda muito boa. Eu estive ainda ontem lá em Porto Velho, no aniversário da Polícia Militar, onde nós temos entregue também à Polícia Militar muitos equipamentos, veículos, armamentos novos, alguns até com parceria do próprio governo federal. Estive então em Rolim de Moura, onde havia reclamação de lugares ali que alagavam durante o período das águas e estragando e trazendo prejuízo para a população ali do entorno. E vendo, assistindo aos vídeos, pessoas pedindo, dizendo que há 30 anos era o mesmo problema. Então a gente deu comando ao DR para que nós pudéssemos então melhorar e resolver aquele problema. O senhor que eu encontrei, que é o senhor que sempre falava, que nunca fez nada, ele falou assim, o senhor está com um ano e dez meses de governo e já fez, já resolveu o problema. E isso eu agradeço também à equipe do DR, uma equipe que está empenhada, na verdade a equipe de todas as secretarias empenhadas para que a gente consiga aprimorar. Eu chamo ali de 010 lá em Rolim, lá eles chamam de 25 me parece, e resolveu o problema. Também em outras regiões daqui, nós tivemos agora ali na Geásia, tem a questão de um cano ali, o lugar que alagava. O senhor Bruno, inclusive, falou para mim que ele sofria demais ali há muitos e muitos anos, ele mora ali há 30 anos também e era sempre a mesma coisa. Alagava, estragava a casa, prejudicava a plantação dele. Então nós poderíamos falar, olha, não vamos fazê-la não, não é local com muitas pessoas. Não, a gente fez sim. E isso que deixou ele bastante feliz, que ele falou que acreditava que nunca aconteceria. E uma coisa interessante que ele disse, ele falou assim, o senhor não é daqui da região. Aí eu falei, mas eu sou governador do estado, então eu não posso olhar para uma região, eu olho por todos os locais. E é essa cobrança que eu tenho feito a toda a equipe de governo, para que a gente trabalhe, o tempo passa rápido. Eu recebi o estado de Rondônia com 420 milhões de reais abaixo do orçamento necessário para poder funcionar, o que ensejava inclusive a possibilidade de atraso de salários. Os nossos servidores, inclusive a imprensa falava que nós ficaríamos aí só três meses mantendo a folha e nós conseguimos entrar em 2020 com superávit de 370 milhões. Isso permitiu que nós também conseguíssemos pagar toda a folha, organizamos o estado e agora a gente está utilizando tudo o que pode para poder fazer o melhor para a população. Aproveitar, como eu disse, o trabalho é para todo o estado. Nós fizemos uma ponte em Giparaná, que auxilia no escoamento da produção, ponte sobre o Rio Urupá. Essa ponte custaria mais de 2 milhões de reais. A gente conseguiu fazer por um pouquinho mais de 900 mil, utilizando mão de obra direta. Ficou uma obra de tremenda qualidade, que a população ali do entorno ficou muito feliz. E eu estou aqui em Alta Floresta para conversar. Essa foi a prefeitura agora, vou conversar também com o prefeito eleito, para que a gente possa alinhar e juntos a gente trazer melhorias para o município de Alta Floresta. E a agenda hoje do governador Coronel Marcos Rocha? A gente tem muita coisa. Vamos fazer visitas, vou sentar agora com o prefeito, depois retorno a Rolim de Moura, onde também vou dar entrevistas lá em Rolim de Moura. Ou seja, essa coisa, a gente está vivendo uma pandemia, mas eu queria ter feito isso antes. Então eu mandei os secretários fazerem, secretários buscarem todas as necessidades da população. Mas eu como governador, eu preciso estar perto da população, preciso conversar com os comerciantes, com as pessoas que vivem nas cidades e com os prefeitos eleitos. Eu acredito que os próximos dois anos serão de muitas bênçãos para todos nós. Vou estar aqui na cidade, vou estar ali em Rolim de Moura também. Vamos estar juntos. Está certo, muito obrigada. Governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, muito obrigado pela visita em nosso município. Volte mais vezes, é um prazer recebê-lo em nossa programação do site florestanoticias.com. Obrigado, eu que agradeço e que Deus abençoe a todos nós, todo o nosso estado. Amém. Polina Martins, repórter do site Floresta Notícias, imagens Rudineis Balcheiro.